Boa tarde, olá, olá a todos! Pois é, a nossa Luciana faz 22 aninhos hoje e nós estamos em direto dos estúdios da Contracampo para falar com quem? Com a nossa própria e querida Luciana. Pois é, a nossa querida Luciana faz-nos hoje e estamos a fazer aqui uma grande surpresa porque ela não sabe que nós estamos aqui. E está aqui imensa gente da Contracampo, de todas as gravações e de todas as produções que vamos cantar-lhe os parabéns e vamos fazer-lhe uma surpresa. Temos também outra surpresa. que é a nossa querida Inês. A Inês, a nossa Inês, que está aqui connosco. E vamos, também pode ser que apareça uma surpresa do céu. Vamos então ver onde é que anda a Luciana. Alguém sabe da Luciana? Alguém sabe? Onde é que está? Ela ainda não apareceu. Alguém sabe da Luciana? Não. Entretanto, enquanto a Luciana não chega, vamos aqui falar com a Tia Teresa. Está aqui, que também vai cantar os parabéns. Eu não sei onde é que está a Luciana. Não? Assim, no fundo, é ela que nos surpreende a nós. Sempre, sempre. Como é que tem sido este ano, estes dois anos quase com a Luciana? Tem sido ótimo, está a crescer e está a ficar mais bonita. Eu acho que a Luciana sempre está bonitíssima, não acho? Ela está muito, muito linda. Olhe, olhe. Parabéns a você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de brincar. Estes dois anos de vida. 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 Minha querida Luciana. Como é que está? Olha bem esta surpresa para ti. Obrigada. Estavas aqui no meio. A Luciana não sabia que estava no meio das gravações. E tens três cenas de intervalo. E disseram-te para vir daqui ao pé da maquilhagem. Foi, foi. Obrigada a todos. Não é bom, nem consegues falar. Não contava assim com tanta gente. Estou aqui para me cantar de trás. Como é que está a ser este teu dia de anos? Bom, está a ser muito bom. A trabalhar, como tem que ser todos os aniversários. E estou feliz e contente. E agora mais ainda, meu. Uau! Quer dizer, temos algumas surpresas para ti, mas não são para já. Oh, olha para já.